Pabela! Pabela! Pesta na Pabela! Pabela! Olha na foguete de bandeira, vai ser dificuldade, vai ser ponteiro, vai ser ponteiro, vai ser ponteiro. Olha a brilhante, cadeira, não arraba, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. E o nome deles são vocês que vão dizer o outro. E o nome deles são vocês que vão dizer o outro.